bom então lançamentos o primeiro lançamento da noite vamos falar aí dele é o my name is Zao Hudi Zao Hudi deve ser assim que fala né gente eu não fico me preocupando se eu falo chinesse a gente tenta né my name is Zao Hudi que é meu nome é Zao Hudi certo lançado no dia 15 de janeiro é um minidrama chinês de 24 episódios de 10 minutos suspense romance e drama certo mais um minidrama aí para quem gosta e curte os minidramas vamos começar pelo minidrama que já lançou já tem um tempinho com certeza já deve estar completo a Zao Yaoki faz a Chen Xin Yu certo a nossa essa protagonista aqui com seus é legal né porque aqui tem a foto dela no início das cerimônias que é com esse com cartão vermelho e o buquê marca o término das filmagens né então a gente tem a cerimônia de início de filmagens que eles sempre seguram envelope vermelho e no encerramento eles seguram o buquê de encerramento né e todos os dramas tem essas fotos dos seus atores né que é uma cultura que eles têm né sempre tem uma cerimônia de início e de fim o que é muito legal né aqui a gente também tem o protagonista o Leo Yang como usar o de né que dá nome aí ao drama também com o seu cartão ali né é um envelope dizem que tem dinheiro a gente tem dinheiro ali dentro tá não envelope vazio não tem dinheirinho do início das filmagens e o buquê do encerramento das filmagens Ok e isso é legal de saber né aí ó e aqui o restante do elenco certo temos fotos também aí de outros membros do elenco olha que bonito esse né vermelhas com um plástico ali preto né papel preto ficou bonito esse buquê hein gostei estiloso aqui temos fotos do casal do mini das minidamas tem vem com fogo total né gente é tudo hot 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 mini drama onde os chineses botam para fora o seu lado seu lado brega mexicano e seu lado quente também né sinopse vamos lá no dia do casamento do arrogante céu shen xin ju da arrogante céu tá é uma menina seu noivo fugiu e em desespero a shen xiu selecionou o segurança da empresa Zawudi para substituir o seu noivo e os dois concordaram em se casar após o casamento shen xiu e Zawudi fizeram um acordo e se deram bem como colegas de quarto aqueles casamentos que começa com um acordo no entanto diante de uma situação de crise o Zawudi protegeu a shen shen xiu e é difícil falar esse nome por todo o caminho salvando ela do perigo uma e outra vez e ajudou ela a descobrir a verdade sobre a morte de seu irmão a medida que se dão bem diante não a medida que se dão bem dia após dia ela também olha para ele com admira com admiração os dois gradualmente desenvolvem um amor um pelo outro a verdadeira identidade de Zawudi também atrai a atenção de muitas forças o súbito aparecimento do chefe misterioso misterioso mergulhou os dois em uma nova crise ao mesmo tempo a identidade oculta de Zawudi foi finalmente exposta os dois abriram seus corações um para o outro e derrotaram o chefe misterioso juntos no entanto depois que o homem misterioso caiu uma conspiração maior estava se aproximando deles nossa hein que plotin legal que a sinopse explica tudo que vai acontecer na história né não faz uma sinopse simples não vamos aqui explicar tudo que tem na história né temos trilha temos trilha gente vamos assistir trilha deixa eu tirar aqui a musiquinha de fundo e vamos para o trailerzinho nosso primeiro trailer aqui do nosso primeiro lançamento da noite que é um mini-drama vamos lá o que é isso gente olha isso aí não assim não há condições está vendo porque que eles fazem mini-drama não estão vendo eu falo é para botar esse lado para fora nem comecei já assim jogando na minha cara desse jeito não pode não pode a gente nem comecei o primeiro trilho já começa assim tá aqui na boa noite boa noite tá aqui pessoal não esquece deixar curtida na live valdinete boa noite também alessandra oh my god lá vem os lançamentos misericórdia eu não sei se é bom ou ruim né acho que toda live de quarta você é um lado bom a gente vai ver os lançamentos mas é ruim que a gente pensa ai a minha lista que não acaba nunca vida o ibo cara sem graça ai vamos falar do ibo vai ser muito engraçado musicale hoje provavelmente vou passar todos os dramas uma voz chucai lobinho o palhaço não me dá um tempo para não assistir mais nada eu imagino né com certeza é a nossa nossa semana aí com lançamentos que já tiveram na semana passada não está fácil com certeza a atenção estão voltadas principalmente aí para os dois e hoje a indifere né o do lobinho né e o do chucai com a ester do lobinho com a juju e e daí o outro é da ester do chucai vamos continuar aqui minha filha assim é e é sinistro esse trailer né o que é esse é o susto tem umas tecnologia envolvida aí no mistério da história tem pegação o que que importa para gente no minidrama vamos ser sinceros a pegação Oi Deus é boa noite consegui a internet voltou eba tava sem internet que droga eu só não esquece deixar curtida Alessandra é envelope vermelho money no bolso eu quero é é dentro tanto que é muito engraçado tem um o vídeo né de filmagens das abertura do do drama da pimentinha com o Leonin aí os dois estão abrindo envelope assim olhando e rindo um para o outro eu falei o dinheiro deve ter sido bom porque eles são tão felizinho aqui em Portugal também tem esse costume não não tô falando em termos de filmagem mas em termos de presente aqui as pessoas dão envelope com dinheiro de presente principalmente padrinhos de casamento se você é padrinho também de uma criança os avós os parentes as pessoas mais próximas né parentes tios padrinhos eles dão em vez de dar presente é que tem muito esse costume só que se usa um envelope branco você vai tem até um envelope bem específico aqui no em Portugal para você fazer esse tipo de presente né que eles gostam de presentear com dinheiro tem até umas quantidades meio estipuladas tu é avô tu dá isso se tu é avô tu dá aquilo se tu se tu é pai é isso eles aqui eles têm esse costume eu acho bem interessante a gente no Brasil acho que a gente tá mais presente mesmo né vamos continuar aqui Eita só violência é um drama de ação também né treta treta ó temos aqui uma vilva negra Tamira eu assustei que os dramas já estão quase acabando comecei sexta é sexta e eu usando fire do chucar e a gente eles estão cuspindo os dramas né eles vão continuar cuspindo eu olhei fiquei chocada também falei gente lançou essa semana já tá com 18 20 episódios já foi metade do drama é muito 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 corrido eu tenho muito essa sensação de que antes né a gente tinha mais tempo para degustar os episódios hoje minha filha joga toque de caixa de se vira para assistir ele Oi boa noite boa noite tá aqui por isso os minis dramas estão ficando na moda aí pode pois é os minis dramas estão cada vez mais forte estão cada vez mais na moda tão virando é uma categoria que tá lançando bastante coisa também acho porque eles têm uma maior liberdade de em termos da censura a gente sabe que eles têm um um crivo menos pesado em cima do que eles vão passar na tela então eles podem fazer coisas que tramas normais não podem Alessandra esse prota fez Miss mystery esse ator é bom bom saber musicário já adiantando depois de assistir os últimos episódios que foram lançados posso dizer com certeza que o lobinho perdeu feio para o chucar a música ele já tá decidindo o time dela é isso aí vamos continuar aqui e action e assim os minis dramas vem vindo muito bem produzido e você vê aqui pelo trailer é o clima da ação peso é tão tão bem legais eles não estão fazendo uns minis drama porcaria não também eles têm investido bastante Cristiane dinheiro é muito melhor com certeza Cristiane aqui no Brasil os envelopes são dos boletos mesmo é ganhar dinheiro é bom né você vai compra o que você quer Cristiane verdade aqui são boletos Alessandra verdade que só boletos meu Deus musicário chucar já beijou Esther duas vezes em menos de três episódios aí a gente achando que o chucar ia ser mais lentinho só que não tá vendo só não esquece deixar curtida vamos prosseguir aqui vamos terminar esse trailer eita arma para lá arma para cá eita e acaba assim no susto ai deixa eu pôr minha musiquinha aqui de volta gente palmas para o trailer do minidrama que foi bom bom trailer bom trailer então tá aí mais um minidrama que já deve estar completo foi lançado no dia 15 de janeiro eu não falei na outra live que eu já tinha muita coisa para falar né eu tinha que economizar tempo por cada premiação também então tá aqui um minidrama de 24 episódios de 10 minutos cada um de suspense romance e drama ok o meu nome é Zao Uji beleza Alessandra no divórcio mesma coisa de vídeo boleto Patrícia boa noite bem-vinda ela boa noite galera boa noite então é tá aqui o nosso primeiro lançamento vamos para o próximo e aí